O Espírito Santo para nós significa que ele traz o ar, a luz, tudo para nós. E eu vi o Espírito Santo, eu vi o Espírito Santo por cima de mim, me iluminando e eu deitado na cama, desceu o resto para a Noura. A gente tem que pedir de coração, é aqui dentro, a gente tem que pedir aqui para formar aqui dentro, que a gente for pedir e aqui dentro não ter fé e aqui não funcionar, não dá certo. Viva o Divino Espírito Santo! Viva! Viva a Santa Bandeira e os Fulhões! Viva a Pé da Bandeira! Viva! Viva o Cesteiro! Viva! Viva o Santo Festeiro! Viva! Viva todos os empregados do Senhor Divino Espírito Santo! Viva! Viva uma boa união! Viva! Viva todos nós que aqui estamos! Viva! Essa vai ser a 97 Festa do Divino Espírito Santo e ela começou bem aqui, neste lugarzinho, bem aqui que ela nasceu e decorreu uns setenta e poucos anos girando por aí e nós localizamos ela em cima de onde ela começou. Olha, essa história foi, foi uma história, uma história assim que apareceu uma doença forte na região, então quase não tinha, o povo era muito pouco, então apareceu a febre amarela, então a mulher de meu pai é Maria Francelina de Jesus, ele morava aqui. Então vendo aquele povo morrer, longe aí, por roda e já começou a pintar aqui e aí ela se apegou com a Divina Espírito Santo, sabe? uma coisa positiva e o pai disse que apanhou um enxadão e pediu para o Divino uma proteção que ela ia sair no cerrado, viu, e achou um remédio que ia cortar aquele malo daqueles que estavam pintando aqueles sintomas. e o Divino iluminou, então que quando ela fez essa atenção, então que ela ia rezar para o Divino Espírito Santo até a terceira geração. Então é o que nós está seguindo. Graças a Deus também desapareceu e ficou um lugar feliz, graças a Deus. O Divino Espírito Santo até a terceira geração e pediu para o Divino Espírito Santo até a terceira geração e pediu para o Divino Espírito Santo até a terceira geração. O Divino Espírito Santo até a terceira geração. Foi em 71 que eu comecei a esquentar, olha aqui. Quantos anos faz? 35 anos. Está dando desse jeito ainda, né? A terra cansa, tratando ela não cansa, né? E isso aqui pode pôr na panela lá que com um zinho igual um pão, viu? Vou começar por aqui mesmo. Meu pai foi o... Foi a pessoa que desbravou, né? Meu pai no tempo que ele veio para cá, foi em 1901. Era que era Juru... Sertão, né? Veio de cá aqui, passou, foi até Varadou e depois gostou muito desse lugar, voltou e habitou aqui, né? Assim que a gente foi nascido e criado, né? Nesse ritmo, então todo ano nós fazemos. Tudo faz o que nós comemos aqui, produz aqui. Por exemplo, o arroz e o feijão nós não produzimos, mas os outros tudo é, né? A mandioca, a farinha, né? O negócio do doce, a cana, né? Agora, de primeiro nós plantávamos arroz, agora não aguenta mais. Música Faz rapadura, faz melade, né? Esse dia. A gente vai sair, mas já deixa pronto aí para chegar e ter para comer, né? Então ele agrada o pessoal com um docinho depois da janta, né? Fica fora 15 dias e eu que seguro as pontas aqui, né? Tudo é eu que tenho que resolver. Todo mundo já está esperando. Que dia que a bandeira vai aparecer por aqui, né? Já mandando saber de mim. Onde vai ser? Não matamos o desejo da metade do povo da região, porque os dias é pouco, né? E aí tem que dormir na rede todo dia, né? E isso tem que ser uma traia controlada, que carrega dentro da rede, né? Carrega tudo em cima do cavalo, né? Não pode exagerar uma traia que não tem como se está carregado, né? Um cavalo muito espirituoso, ele não obedece, né? E esse aqui não. Esse aqui pode pôr no lugar dele e ele tem o lugar dele andar, né? Encostado, coçando. Não sei se fica à vontade, eu vou viajar, tá? No dia 23 de maio, ei, ai, vou contar daí pra cá Nós subimos lá pra cima, lá na igreja, fomos rezar Reunimos um leão Com a bandeira fongirá Na verdade, esses rituais começam no domingo da Páscoa Que é quando se reúne, então, a família, né? Em si, pra ficar mais resumido Pra tratarmos, então, e fazer toda a programação Da folia e da festa do Divino Espírito Santo A minha função mais é de ser Entrou pra igreja, pra missão religiosa Aí eu que dirijo tudo E também é organizar a chegada da bandeira A gente, o seu lugar é esse, se vai fazer é isso A minha função é fazer a entrega da bandeira E ajudar meu irmão o que for preciso Nós não fazemos nenhuma coisa Eu nem com o meu giro de bandeira E nem ir com a festa sem nós não comunicar um ao outro Tem os outros irmãos, nós não desfaz deles Nós aceitamos, né? Mas nós dois é a cabeça disso aí, né? Santa Maria, Mãe de Deus Nossa Senhora é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orar por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Aí já se organiza o primeiro trabalho Que é a preparação de comidas, né? Tem também o procurador que é sorteado na festa Que vai reunir todas essas coisas necessárias para se fazer a festa Ah, tem urgência do João Sapinho? Olha o senhor João Sapinho Olha o pastor aqui, ó Procurador de prendas do João As pessoas oferecem a prenda Nós marcam nos cartões Aí a gente vai com o cartão na casa de cada um É cardano e traz Dez quilos de feijão pro João Olha João, o pastor? Precisa muita comida E a comida aí é grátis Não cobra nada de ninguém Agora se a pessoa quiser tomar um refrigerante Ou tomar uma pinga ou um uísque, uma coisa Bom, aí tem que desemborçar A viola me pediu que queria descansar Ai ai tu, ai 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 Na verdade nós acreditamos em dons Que o Espírito Santo se distribui para cada um Então nem todos tem o mesmo dom Por exemplo, tem uns que tem o dom de cantar Tem os que são afinados Tem os que são afinados Tem os outros não Mas tem o dom para fazer outra coisa Então por isso que vareios são distribuídos Entre os dons e a capacidade de cada um É igual nós estamos aqui, ó Fazendo o guardado Compra os papéis, compra as flores Né? Isso é por conta da rainha Então dizer, essa é a rainha do artalho Então daqui o ano que vem ela já sabe Ela tem que dar conta desse talo Não tinha papel assim, não tinha flores, né? Desse jeito aí Era tudo plantado Era tudo natural Sabe como que fazia esse arco aqui? É a folha do Bacuri Viva o Divino Espírito Santo Viva! Viva a bandeira do Sul Leão Viva! A bandeira sempre troca Porque eles fazem promessa, sabe? De ter essa bandeira em casa Eles fazem promessa de levar essa bandeira embora Aí eles mandam fazer outra E no dia do ano que vem, na festa, ela chega aqui Crê em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Tem ano que, ó, só fica a imagem da pomba de fora O resto cobre tudinho com foto Das pessoas que fazem promessa Pra girar o foto dele, né? A bandeira ficava tudo furada, sabe? De tanto costurar aquelas fotos De tanto, né? Aí inventou essa ideia de pôr os borso Virar uma brilha Assistimos com piedade A promessa que nós fizemos a nascença sadia Era nós colocar a foto dela Pra girar na folia do Senhor Divino Espírito Santo O Divino Espírito Santo fez uma graça muito grande na minha vida Com 15 dias eu fui curada de um vírus do câncer Tá aqui os exames antes e o depois Então por isso que eu vou girar E esse é o nosso compromisso Teja adonde que tiver uma promessa Pra uma pessoa pagar Nós ir com a bandeira Nós ir com a bandeira pagar essa promessa Porque se é feito pra pagar Os foliões de a bandeira do Divino Se nós não for com a bandeira pagar E quem vai pagar? Essa pessoa pode morrer e morrer devendo, né? Cada um se sente responsável pela sua parte Pela sua obrigação E aí se reúne no sábado e começa então a nossa festança E é um dos momentos pra mim de mais emoção Porque vários companheiros desses nós passamos aí 12 meses sem se encontrar Apesar de morarmos aí numa distância razoável aí Mas a gente, cada um tem uma obrigação Então em nome do Divino Espírito Santo Que ele ilumine também de vocês a ida e a volta Amém Amém Temos que procurar melhorar cada vez mais Pelo menos tentar melhorar que não é fácil Nós achamos por bem ter uma pessoa que liderasse isso Acima do folião de guia E hoje nós temos que ter o meu tio reduzindo Ele, nós chamamos ele de chefe por isso Ele é o líder Ele é a primeira autoridade do que ele falar Ninguém detesta ou vai contra Mesmo que ele esteja errado Então, ele hoje é o nosso líder Nós respeitamos muito isso Eu não mereço isso, eu vou dizer assim, né? Eu não mereço aquilo, aquele ilogio que eles me fazem Por eu ter controlado isso Porque estava acabado mesmo, quase tudo, né? Acabava, estava tudo estrangulado, né? Foi nesse ano, viu? Foi que... Que construiu a igreja lá de Santa Teresa Ela era de fazenda É de fazenda em fazenda, sabe? Festeiro, né? Saia sorteado, então ia para a casa daqueles A senhora entende, né? Esse ano, vamos se pôr, era na minha O ano que vem era de um outro irmão Outro ano era de uma pessoa estranha lá Pro Corgo Fundo Lá pra Bando Coati Pra Badia pra lá Era assim, né? Então, onde saísse o festeiro O povo tinha que acompanhar Aí que... Que o princípio dela foi na Santa Teresa Quando a Maria Francely fez a atenção Aí que levaram ela pra lá, né? Então, eu me sinto muito orgulho, né? De tal lugar que eu for Tanto eu como o meu irmão, viu? Nesse dia lá, acaba no fim Nós todos dois choramos, né? De emoção, né? Estamos prontos, meninos? Reunimos o leão A bandeira fungirá Isto é uma tradição Do pessoal e do lugar Ai, larai Nós temos a caixa, né? Que a senhora viu que faz todo esse movimento da trajetória da estrada, né? É o instrumento que dá todo esse sinal De movimentação Sou José Mourinho Malakias Caixeiro, né? Estou com 26 anos Esse ano, né? Três anos de aprendista Primeiro ano foi cumprindo uma promessa e já Tentando aprender a bater, né? A caixa Música Meu nome é Adelio Malakias A minha função é segundo folião Então, hoje eu estou exercendo assim A vaga do meu pai Que é o meu Ele trabalhava de segundo também Aí passou pra mim o cargo, né? Já Eu acho que está mais de 20 anos Que eu estou nessa função Tudo bom? E eu Tenho três filhas Não tive o privilégio de ter um filho homem Nós acho que ainda temos Assim, um pouco de preconceito entre nós Sobre essa questão feminina É... Nunca incentivamos as nossas filhas A participar, a cantar Já vem de cultura Desde o início foi iniciada pelos homens E sabemos que no princípio da nossa civilização a mulher foi muito desvalorizada e ainda é até hoje às vezes Ai, ai, cururu, ai, ai Ai, ai, cururu, ai, ai Ai, ai, cururu, ai, ai Inclusive a dança da catira Nós temos... Eu mesmo e minhas filhas Todas as três dançam a catira bem Eu tenho sobrinhas, tenho vários que dançam Mas nós nunca tivemos a ideia, sei lá, de convidá-las Nós não nos preocupamos às vezes muito em andar, em fazer quilometragem, sabe? Mas sim em visitar famílias Porque o primeiro sentido da folia é convidar pessoas para a festa Então, quanto mais famílias visitarmos, com certeza mais pessoas vamos convidar para participar da nossa festa Na verdade, é... De início eram 45 dias que se andava Isso começou em 1913, né? 14 E... Por que que andava 45 dias? Porque as famílias... Era menos famílias, né? Menos fazendas Então... Andava-se muito e visitava-se pouco Hoje a região é feita de pequenos proprietários Por exemplo, meu avô... É... Morava aqui nessa... Nessa fazenda no Retiro E... Vizinho dele aqui próximo eu nem sei Mas era... Duas, três horas a cavalo, né? Hoje meu tio sai daqui com 15 minutos e já tá chegando o vizinho aí Né? Então por isso... Nós... É... Resolveram também diminuir esses dias Acho que passou pra vinte, trinta dias depois E depois hoje pra quinze Eu quando comecei que conheci e entendi folia Já era quinze dias, duas semanas só Fomos fazer uma visita O pessoal do Figueirão bailarás Quando nós cheguemos lá Foi com grande emoção Fomos bem a recebido O povo lá tem religião Nós contamos novecentos a mil tiros Quando é na chegada Às vezes nós aplica mais, né? É... Mais... Dois, três tiros Mais... Mais... Na chegada das casas, né? De acordo com o... Se o proprietário responder Nós responde mais Se você fazer três tiros Normalmente de hora em hora Uma salva Música Esse casal é um sinal de alegria Pra mim é o... O melhor dia do ano Sabe? Eu... Eu espero... O ano inteiro pelaquele dia Sabe? Eu espero o ano inteirinho pelaquele dia O dia que vai chegar É o dia que nós temos um tipo assim Parece que a felicidade é mais na nossa casa Ela traz paz pra mim É um tipo ela veio fazer uma visita O santo veio fazer uma visita Sabe? Pra mim ela traz tudo Aquele dia um dia assim Parece que a casa da gente Fica benzida o ano inteiro Aí ela volta o ano que vem Vem benzer de novo E eu sou muito devota de Senhor Divino De toda a vida aí eu fui Não é dizer que meu pai Pôs essa tradição não De toda a vida eu fui Porque é um tipo assim Tudo que você pede pra ele Que eu já pedi até hoje eu alcancei Esse negócio desse altar É um tipo assim Um milagre que eu tinha Sabe? Deu por isso que eu tenho ele Sabe? O dia que eu não sendo vela lá Meu marido sende Meu sim sende É que quando eu casei Meu marido era muito doente Aí o pai dele era muito preocupado Com ele doente daquele jeito né Que ele ia num lugar Ia no outro Uma vez ele achou Que ele tava sofrendo do coração Não era Aí o pai dele faleceu Quando fez sete dias Que o pai dele faleceu Ele apareceu aqui Eu escutei quando Ele falou com o Mádio Eu falei ai 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 O Pedro tava deitado Na parte da árvore aqui Eu vim e falei Pedro seu pai apareceu É seu pai que tá ali Ele falou não Conceição é galinha Só que ele já tava arrepiadinho também Sabe? Falei não Pedro É seu pai Não pode ser outra coisa É impossível eu enganar Com a voz dele Aí ele falou assim Ah não é não Veio ali eu peguei a bacia Levei pra lá Comecei a relar meu milho lá Esqueci daquilo Acabou aquilo Aí peguei Acabei de relar o milho de pamonha Peguei uma peneira Vim coar Lavar pra vim coar o milho Quando eu cheguei no tanque Ele chegou pareado assim comigo Aí ele falou com o Mádio Eu tinha uma missão Quando eu era daqui Eu não cumpri ela De fazer o bem pros outros Se você me ajudar a fazer o bem pros outros Eu salvo o seu marido Eu dou o remédio Eu faço remédio Eu faço o que você quiser e salve ele Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é uma coisa impressionante, né? O véio começou a rezar todo ano, aí esse Chico Rodrigue veio pra aqui e falou, se você quiser, e eu vi essa folia lá em Minas, se você quiser eu vou trazer a música dela, você pode levantar a folia aqui. Vamos pô, né? Vai lá, pede uma esmola. Mas pô, faz de conta, a mulher é meu marido, né? Deus lhe pague a bela esmola da mulher com seu marido, né? Aí você tem que trovar. Você tem que falar, Senhor Divino que conserva esses corações unidos. Trovou, né? Deus lhe pague as bela esmola, Deus lhe pague as bela esmola, Saúde é com seu marido. Foi pra agradecer principalmente a esmola de Donzelinha, né? Deus lhe pague a bela esmola, Deus lhe pague a bela esmola, A esmola da Donzelinha, Deus lhe pague a bela esmola, A esmola da Donzelinha, Neste mundo ela é princesa, Neste mundo ela é princesa, Sim, você chega na casa, no caso? É, primeiro você convida, Você convida a pessoa encantando, né? Aqui está, Senhor Divino, Aqui está, Senhor Divino, Com prazer e alegria, Aqui está, Senhor Divino, Com prazer e alegria, Ele está lhe convidando, Ai, Ele está lhe convidando, Nós é o dia festejar, Vamos chegar, companheirada! Vai ter farofa, mandioca, arroz, feijão e carne assada. Agradecer nesse pão de cada dia, que nunca de faltar na mesa do dono da casa. Fazia tempo que a gente tinha muita vontade, só que o giro deles nunca dava certo, geralmente saia para outro lugar, né? Não passar aqui. Mas nós estamos muito felizes, é um sonho que nós estamos realizando. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus lhe pague o belo almoço, dado de bom coração, no reino do céu se veja, ai conde, vindo Espírito Santo. A gente tem almoçado, jantado com a gente, é uma coisa assim, que é uma coisa tão grande que você mesmo viu tudo que a gente faz, assim, sobra, parece que é uma coisa que o Divino Espírito Santo ajuda a gente. A gente compartilhando é uma parte que a gente procura retribuir o que o patrão lá de cima manda pra gente, né, que a gente tem recebido. Meu pai, no caso, a folia sempre posava na casa dele, então era tradição. Senhores, donos da casa, abrandai o coração. Pois agasai essa bandeira, pois agasai essa bandeira, é o prazer dos boneões. Cada um se vira. Tem o meu irmão que eu perdi, que eu tô nesse giro, por causa do meu irmão. Ele ficou em segundo grau dos melhores do Mato Grosso do Sul, o João Silva. Então, nós fomos pra Lagoa da Serra, em São Paulo, fazer curso de música, chegou lá, instrumento que eu nunca tinha visto, tudo instrumento que passava ele tocava, instrumento que ele nunca tinha visto também. E eu não, foi de cara, eu já falei, eu não abandono minha profissão. Eu tô com 27 anos na folia aqui, aí eu tô substituindo o lugar dele, segundo ano meu agora. Deus que o Espírito Santo te proteja sempre, tá? Isso aí tá bom. Instrumento que nem nós, e todo mundo aqui aprendeu sem escola. Então, doutor, eu nunca tive escola, até minha escola mesmo, doutor, de infância mesmo, foi pouquinha. Não, a gente sente muito. Mas dos irmãos que nós mais convivemos juntos, e toquemos juntos, foi eu. Então, a gente sente muito. Esse chapéu que eu uso, eu dele. Pra mim, que eu sou ele. Muitas coisas eu nunca tive pegado do jeito que eu peguei, de uns tempos pra cá. Depois que eu peguei o compromisso dele. Então, por isso que eu me sinto emocionado. Enquanto eu conseguir caminhar, se Deus quiser eu quero estar usando minha gaita, tocando a folia. Música Música Já fiz duas vezes já antes. Eu fiz a primeira vez com 89 anos. A promessa do meu pai fazer, sabe? Quase todos os foliões grandes fazem quando o menino tem 7 anos girar. Música Tem, assim, diversão, tudo. Brincadeira, mas também tem responsabilidade. Cada um tem que fazer a sua parte. Entendeu? Isso aqui eu acho legal. Música Meu Deus que eu casei. Tá com 41 anos, né? Não se casou? Foi em 64. É. Esposa eles tem aqui todo ano, né? É. Todo ano a esposa aqui. E sai depois do almoço. Aqui está, senhor de mim, cansado de viajar. Aqui está, senhor de mim, cansado de viajar. Música Nossa função de serviço sempre é de madrugada junto. Até a noite. Até a noite. Não tem como separar aí, parece que se dá até bem. Música E a respeito desse giro, o maior trabalho é o nosso, né? É o nosso. Porque de madrugada já começa a caixa e a salva. A caixa e a salva. Até a hora do terço, aí a caixa para, mas ainda tem a salva da terra. Ainda tem a salva ainda. Nós os primeiros a levantar, os últimos no serviço. Música A hora que eu bebo assim, é a hora que tem a pinga. Quando não tem. Música Música É uma graça do Espírito Santo mesmo, né? Que ele fala que nós não bebemos muito, nós bebemos bastante mesmo. Nós bebemos bastante mesmo. E nós aguentamos o dia inteiro, nós levantamos três horas da manhã, três e meia, né? Vamos falar. E nós vamos até a noite. É os que mais bebem, vamos falar, durante o dia inteirinho. Nós bebemos, brincamos. Música Música Eu acho que até o dom do Espírito Santo é essa alegria que a gente faz, né? Pra gente e pros outros também. Música Música Sabe o que nós três significa no jeito que eu penso? Significa os palhaços, né? Que é pros outros rir de nós. Música Acho que mais velho que eu desse trabalho. E eu tô com 19 anos apenas. Eu tô com 26. Eu com 24 anos de giro. O dono da casa tá comidando pra uma moça. Vai chegar todos pra lá, né? Hoje é terça, né? Amanhã é quarta, é no Bruno. Quinta, Adélia. Sexta, no Derli. Sábado, no Claudio. Domingo, na Tia Chica. Segunda, no Paulo. Tira a chica. Meu pai veio do estado de Minas, uns troquinhos, e veio para aqui e comprou a posse. O nome nos corvos é, como aqui, é Pontinha. Pôs o nome de Pontinha. Viu aquele coxinho lá? Então falou, esse corvo aqui tem que chamar Pontinha do Cocho, que é a cabeceira do corvo. Então pôs Pontinha do Cocho, é esse corvo aqui. Meu pai morreu com 103 anos de idade. Assim, fortão, forte, forte mesmo, deitou na cama. Ficou uns, beira de um mês, quase dois meses, deitado na cama, mas não perdeu a palavra, hora nenhuma, fortão. Falou assim, agora, meus filhos, vocês ficam com Deus e eu vou passar para outro mundo. Pronto, foi a última palavra do meu pai. Girei 27 anos. Para mim, só servia uma caixa. Eu saí porque, sabe, é o compromisso de mocotó para tratar da raça da família, né? Tinha que trabalhar. Não tem nada escrito, né? Passando de um para o outro, né? Com o Domingo, meu irmão, foi folião de guia muitos anos. E aí, tocou para os filhos dele. É o Sudaledio, é filho do Domingo, italiano. Acabar não acaba, não. Se for por parte de cacheiro que acabar, não, eu vou. Se for por parte de cá, não é? E aí Os primeiros anos que nós fazíamos o lugar de dançar ali Então nós tirávamos a folha de bacuri E tirávamos a surquia e uns pau E fazíamos um palizado E aí fechávamos de folha de bacuri E ao redor dele deixávamos só as portas E era chão limpo Aí depois eu pegava o dinheiro do santo Comprar as coisas que precisava Então ficou tudo a meu comando Foram juntando o dinheiro Foi juntando o dinheiro E o pedreiro pegou, fez essa igreja E fez o salãozinho Aonde mora Deus me deu E a onde a consagrada Aonde mora Deus me deu E a onde a consagrada Meu pai é filho do chefe do veial Então da tradição Toda igreja A sede aqui tem uma igreja Os folhão posa O santo posa naquele lugar Então aqui Era meu pai Aí ele me deu aqui Aí continua Posando todo ano Toda vida posa aqui Viva Divino Espírito Santo Viva Viva Santa Bandeira Sul Leões Viva Viva São João Batista Viva Viva pastor que aqui estamos Viva Nunca fui no Rio Porque meu irmão vai Meu filho vai Então eu fico mais para ajudar a parte da festa Vai uns E tem que ficar outros É bonito A pessoa que vê Vocês nunca viram a chegada da bandeira Vocês vão ver Vem o grupo Daqui Vem e encontra ela E aquele trunvão de gente Quer fazer medo E aí vai Siga os folhão Entra com a bandeira na frente E aí depois que vai entrar O festeiro também Que pega a bandeira Ele é do esquerdo Tudo que eu vou fazer Para o Senhor Divino Eu faço sorrindo e contente Porque na hora que a gente mais precisa Ele socorre a gente Porque eu não tenho fé em mão de médico Eu tenho fé na mão dele Viva Senhor Divino Espírito Santo Viva Senhor Divino Espírito Santo Viva A fé é tanto Que a pessoa ter fé é ver Ver E a gente vê Muitas pessoas não pedem as coisas de coração A gente tem que pedir de coração É aqui dentro A gente tem que pedir aqui para formar aqui dentro Que a gente for pedir E aqui dentro não tem fé E aqui não funcionar Não dá certo Agora a pessoa joelha Que ele é vivo e ele é poderoso Senhor Divino Ele é vivo e é poderoso A festa veio por uma necessidade Como eu disse para a senhora Porque a pessoa teve fé Existia uma doença Que eu não sei se a senhora conhece a história Existia uma doença Que estava E ia matando pessoas Que ninguém sabia por que E não tinha E essa pessoa saiu A procura de alguma coisa Que eu acredito ser a fé que ela teve Em busca de alguma coisa Para salvar aquelas pessoas E principalmente a família dela Que ela viu que se chegasse ali E ela encontrou Através de ramos De ervas medicinais Alguma coisa lá Que salvou toda a família dela Porque senão Não podia ter ele nem eu hoje Pela situação que tem Então por isso Eu acredito na fé Por isso aí E essa fé deve ser cultivada O Espírito Santo Para nós significa Que ele traz o ar A luz Tudo para nós Então tipo assim Se tem Meu pai falava para nós Nós respira Através do Espírito Santo Sempre falava para nós Minha filha Nós respira Através do Senhor Divino Espírito Santo Que é o Santo Que traz o ar para nós Que é o Santo Que anda livre no ar Sabe? Então aquilo ali Eu pus que é Aquilo ali E para mim é É igual esses passarinhos Que saem voando Porque o Senhor Divino É uma pombinha Então ele saia voando E o pai falava Que era aquilo ali E nós pôs na cabeça Que é aquilo ali E aquilo ali O Senhor Divino Pois se mora Ai cá Embaixo Eu fiquei Ai Que era a mão Senhor Divino Ai Que eu também Assumirei Ai Que era a mão Senhor Divino Ai Que eu também Assumirei Pra afindar este assunto O Senhor Divino Que eu também Assumirei Ai Que era a mão Senhor Divino Que eu também Assumirei Ai Que era a mão Senhor Divino Que eu também Assumirei Pra afindar este assunto Eu vou ler e falar agora Nosso giro foi bacana Todo dia e toda hora Acompanhado do Divino Em frente Nossa Senhora Estou é pra receber Um dia O reino da glória O reino da glória Nós nos confiscamos Não a glória Não a glória Não a glória Ou não après Mas acres Os dias são poucos, né? E aí tem que dormir na rede, todo dia. E tem que ser uma traia controlada que carrega dentro da rede. Carrega tudo em cima do cavalo. Não pode exagerar uma traia que não tem como ser carregada. Um cavalo muito espirituoso, ele não obedece, né? E esse aqui não. Esse aqui pode pôr no lugar dele e ele tem o lugar para ele andar. Descostado, coçando. Vocês fiquem à vontade e eu vou viajar, tá? No dia 23 de maio, vou contar daí pra cá. Nós subimos lá pra cima, lá na igreja, fomos rezar. O Espírito Santo pra nós significa que ele traz o ar, a luz, tudo pra nós. E eu vi o Espírito Santo. Eu vi o Espírito Santo por cima de mim, me iluminando e eu deitado na cama. Descer o resto pra Núrdia. Descer o resto pra Núrdia. Descer o resto. Viva o Divino Espírito Santo! Viva! Viva a Santa Bandeira e os cunhões! Viva! Viva a terra da bandeira! Viva! Viva o cesteiro! Viva! Viva o cestão do festeiro! Viva! Viva todos os empregados do Senhor Divino Espírito Santo! Viva! Viva uma boa união! Viva! Viva todos nós que aqui estamos! Viva! Viva! Essa vai ser a 97 festa do Divino Espírito Santo. Todos gostaram muito desse lugar, voltaram e habitaram aqui. Assim que a gente foi nascido e criado, nesse ritmo, então todo ano nós fazemos. Tudo faz o que nós comemos aqui, produz aqui. Por exemplo, o arroz e o feijão nós não produzimos, mas os outros tudo é, né? A mandioca, a farinha, né? O negócio do doce, a cana, né? Agora, de primeiro nós plantávamos arroz, agora não entra mais. Faz a rapadura, faz o melado, né? Esse dia. A gente vai sair, mas já deixa pronto aí pra chegar e ter pra comer, né? Então ele agrada o pessoal com um docinho depois da janta, né? Fica fora 15 guias. E eu que seguro as pontas aqui. Tudo é eu que tenho que resolver. Todo mundo já está esperando. Que dia que a bandeira vai aparecer por aqui, né? Já mandando saber de mim. Onde vai ser? Não matamos o desejo da metade do povo da região. E ela começou bem aqui, neste lugarzinho. Bem aqui que ela nasceu. E decorreu uns, o quê? Uns setenta e poucos anos girando por aí. E nós localizamos ela em cima de onde ela começou. Olha, essa história foi... Foi uma história... Uma história assim, que apareceu uma doença forte, né? Na região. Então quase não tinha... O povo era muito pouco. Então apareceu a febre amarela. Então a mulher de meu pai é Maria Francelina de Jesus. Né? Ele morava aqui. Então vendo aquele povo morrer... Né? Longe aí, por roda. E já começou a pintar aqui. E aí ela se apegou com a Divina Espírito Santo, sabe? Né? Uma coisa positiva. E o pai disse que apanhou um enxadão. E pediu para o Divino uma proteção. Que ela ia sair no cerrado, viu? E achar um remédio que ia cortar aquele male daqueles que estavam pintando aqueles sintomas. E o Divino iluminou. Então que quando ela fez essa atenção, então que ela ia rezar para o Divino Espírito Santo até a terceira geração. Então é o que nós está seguindo. Graças a Deus também desapareceu. E ficou um lugar feliz. Graças a Deus, né? E veio lhe visitar. Aqui está. Senhor te vê. E veio lhe visitar. Foi em 71 que eu comecei esse quintal aqui. Quantos anos faz? 35 anos. Está dando desse jeito ainda, né? Diz que a terra cansa. Tratando ela não cansa, né? E isso aqui pode pôr na panela lá. Que comzinha igual um pão, viu? Vamos começar por aqui mesmo. Meu pai foi o... Foi a pessoa que desbravou, né? Meu pai, no tempo que ele veio para cá. Foi em 1901. Era que... Sertão, né? Veio de cá aqui, passou. Foi até Varador. Foi depois...